Creio no álcool a 365 graus todo poderoso e criador de formidáveis carraspanas Creio na aguardente sua filha e minha esposa predileta A qual foi concebida por obra e graça do alambique Nasceu da puríssima cana e padeceu sob o pisão dos moínos Foi derramada e sepultada num casco ao terceiro dia Surgiu da garrafa e subiu graciosa e triunfante à caixa dos pirulitos Escoou o fundo da caldeira e está no tonelo enrolhada A mão direita das barbas do bagaço Donde há de vir alegrar uma pândega sem fim Dar vistas aos grandes e pequenos, ricos e pobres Doutores e burros, santos e diabos Portanto, creio na repetição da pinga Na santa vinda e manual Na comunicação dos irmãos do esgota Nas renovações das pipas vazias Na bebedeira eterna Amém Na comunicação dos irmãos do esgota